Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Quando se trata de Libertadores da América, eu sou o campeão atual. Vamos rumo ao tri. Virou a chavinha do Paulista. Hoje, 6x0. Tudo bem, já era a previsão de vencer bem o universitário completo. Quem dirá quando eles têm um jogador a menos logo aos 15, 16 minutos do primeiro tempo. A goleada veio, era pra ser 7, né? Porque o juiz tirou um gol nosso, claro que não estava impedido. Coisa da cabeça aí desses árbitros sul-americanos. Enfim, o que você achou da partida? Uma partida que começou ali meio truncada, um pouco sonoleta, confesso. Mas depois deslanchou e o Palmeiras soube trabalhar bem os alas. Pois é. Palmeiras que novamente jogou com 3 zagueiros e mostrou que 3 zagueiros não é sinônimo de time retranqueiro. Muito pelo contrário. Eu acho que... Muita gente falou assim, pô, por que não aproveita que agora está com um a mais e coloca mais um atacante? Gente, tem razão. Não é errado pensar assim. Só que é legal também pra gente ter um treinamento em jogo, que é diferente, né? Treino é treino, jogo é jogo. De um time que certamente vai se defender muito, que era o time do universitário, principalmente depois que ficou com a menos. Da gente treinar um pouco mais o poderio ofensivo, a distribuição de jogo e foi o que aconteceu. Gabriel Menino, um dos melhores em campo. Ele que tem muita dificuldade tática de se entender ala. Ele acha que é lateral, mas é diferente o lateral quando atua com 3 zagueiros. Ele tem que ser ala. E o Matias Vinha, que também estava com essa dificuldade, hoje fez uma bela partida. E se você reparar no primeiro gol, no gol do próprio Vinha, ele faz a função de ala. Se ele fosse lateral, com 3 atacantes, com 2 zagueiros, ele não iria estar ali naquele momento. Então, eu sempre tento ver tudo com os bons olhos, né? Do resto, o Palmeiras jogou com o time reserva, um mistão ali, né? Tinha Gomes, o Everton, vai ter que ter ali o Gabriel Menino e o Vinha, que são dos titulares, mas que perderam a posição. E do resto, eram jogadores reservas aí do time alternativo, que vai jogar por muitos jogos ainda, porque vai começar a Campeonato Brasileiro no final de semana. Então, quando intercalar Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, nós vamos precisar ter dois times, sim, né? Falando mais ou menos do jogo, o Everton, que susto, né? Daquela solada do cara, nossa, que imprudência numa dessas, machuca muito feio, né? Enfim, merecido a expulsão do jogador do universitário, o Everton sempre muito seguro, não teve muito trabalho. O trio de zaga ali também não teve muito o que fazer, o time do universitário é muito fraco, ainda mais com um a menos, né? Os dois alas, falamos aqui, jogaram muita bola, principalmente o Gabriel Menino, que começou a entender mais o sistema ofensivo dele, ele não precisa defender tanto, ele pode subir bem mais, né? O Danilo, meio campista monstruoso nosso, que precisa focar um pouco mais no toque de bola, ele é pitbullzinho, né? Ele tá sempre em todas as jogadas, mas ele tem pecado muito no último passe, errado alguns passes bestas ali, que gera contra-ataque, e o time do Palmeiras, na reação, ele não pode também tomar muitos contra-ataques, que pode ser fatal, né? Mas fez uma boa partida, assim, acho que todos, né? Gustavo Scarpa, pra mim, um dos melhores em campo, tem jogado muita bola, uma pena, falamos disso lá no pós-jogo contra o São Paulo, uma pena ele não ter sido titular, ou ter jogado mais aquela partida, porque ele, pra mim, não só pra mim, acho que pra você, pra todo mundo, foi o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Paulista, pra mim, vem sendo um dos melhores jogadores do Palmeiras nessa temporada de 2021, temporada, não ano, né? Zé Rafael, jogou bem, ele tem uma boa finalização, não tenha dúvida, é um jogador que tá treinando até boxe, pra ver se emagrece mais, se entra num perfil físico melhor, e entrando, eu acho que ele tem muito a que ajudar, só que desses ali, é um dos jogadores que eu menos gosto de ver atuando, eu acho que deixa o time um pouquinho mais travado, né? O William Bigode é aquele, em Libertadores também, ele gosta de fazer bastante gols, é um dos jogadores que mais vestiram a camisa do Palmeiras na história da Taça Libertadores, apareceu, fez um gol, só que movimenta muito pouco, né? Eu acho que é um jogador que dificilmente vai ter opção aí quando o Dudu voltar, vai acabar ficando fora até do time alternativo, visto que nós temos Gabriel Verão pra voltar, nós temos Breno Lopes pra voltar, nós temos Rony, Luiz Adriano, temos Gabriel Verão, Wesley, Dudu, enfim, eu acho que vai aumentando aí o nível de jogadores para essa posição. O Wesley tentou muito, jogou, puxou, é o que a gente espera, um pouco mais didático do nosso atacante, fez uma boa partida, fez um gol que o juiz anulou pessimamente, mas tá em evolução, a gente gosta disso dele aí. E por último, eu não quero falar de mais ninguém que entrou a não ser ele, Rony Rústico, o cara é o senhor da Libertadores. O gol que ele fez, novamente, né? Ou os gols, porque ele fez dois, ele derrou um na cara, e o transforma em um dos artilheiros da Libertadores, ele vai acabar deixando o Borja pra trás, Borja já saiu da Libertadores, vai jogar agora Sul-Americana, e o cara quando fala em Libertadores, ele resolve, é por isso que eu comecei o vídeo assim, ó. Tem que respeitar o time do Palmeiras, da Tássia Libertadores, é outro time. E nós vamos, ó, em busca de aumentar mais um desse daqui, se Deus quiser. Com o pé no chão, humildade, deixa os caras massacrar o Palmeiras, deixa os caras falar que o Abel é o pior, que o elenco do Palmeiras é fraco. Só que nós, torcedores, a gente não vai abaixar a cabeça. A gente vai lutar pela classificação nas oitavas, pela classificação nas quartas, pela classificação na semifinal, e todos somos um, se Deus quiser, caso a gente chegue na grande final. Tamo junto, família, tenham todos aí uma ótima noite, uma ótima semana, um abraço e... avante palestra, rumo à glória eterna.